Música Galera, estou aí no BNG Drive e hoje, saltando com carros no Canyon, o Juninho está aí e bora pro vídeo. Tô pronto, hein? Bora, vamos lá, vamos lá, peraí, aí. Quer ir primeiro? Vamos lá, então. Vai lá. Vai primeiro, vai primeiro. É, vou primeiro então, hein? Vai primeiro, vai lá. Pode quebrar teu carro aí, cara. Não quer quebrar? Vai lá. Quebra aí, Juninho, quebra o carro aí, quebra aí, quebra aí, quebra aí, quebrou, 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 quebrou. Vai lá, vamos ver, será que vai longe? Vamos ver, cara, vamos ver. Vai lá. Esse 30. Cara, você pode ir longe. Vamos lá. A velocidade, acho que pra rampar aí, acho que é 180 km por hora pra rampar certinho. Eu acho. 170? Nossa, nossa, se cair certinho, é, não anda mais. Eu ia falar se caísse andando. Nossa. Depende, calma. Vira carro, vira carro. Não anda mais isso aí, olha o jeito que o carro tá. Vira carro. Restaura aí que eu vou ir. Virou, machine? Ah, tá, foi tu que virou o carro, não vale. Beleza, não vale. Olha lá, eu tô indo. Vamos lá, nem vou ligar o nitro. Vamos lá, tem que colocar no manual, porque esse carro aqui é difícil. É a versão mini do carro do jogo. Vamos lá. Ah, beleza, nem parece, beleza? Vamos lá. É, o carro já é pequeno. O que foi? O seu carro tá de ponta cabeça aqui. É, é por causa da câmera bugada. É a câmera desse carro que é bugada. Calma. Aí, ó. Nossa, mas que isso, cara? Aí, ó. Vambora. Calma, eu acho que tá andando ainda. Ah, beleza. Não, só achava mesmo. Agora eu não sei se tá bugado assim. Agora não anda mais mesmo. Beleza. Vamos os dois carros ao mesmo tempo. Vai lá. Olha lá. Eu já tô indo que o teu carro é melhor pra dirigir que o meu. Vamos lá. Bora. Vamos lá, cara. O que que tá? Acelera aí. Oi, eu tô indo. É que o seu carro tá tão engraçado, Machines. Eu não sei se ele tá bugado. Não, beleza. A câmera é bugada, sim. Fica de cabeça pra baixo. Nossa, quebrou o para-choque ali. Vamos lá. É a câmera que é bugada. Ó. Aí o carro fica de cabeça pra baixo. Beleza. Não, não, não. Tô chegando. É... Cara, olha que câmera bugada. Olha isso. Nossa, mano. A câmera desse carro é muito bugada. Eu nem rampei. Olha onde é que eu fui, cara. Olha aí, ó. Olha lá onde é que eu fui, ó. Meu peito. Meu bati ali numa pedra ali, ó. Tem como. Ah, beleza. Vamos trocar de carro. Bora, 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 Juninho. Bora. Bora, baxi. Tô indo, tô indo. Tô indo. Dessa vez é minha vez primeiro. Vamos lá, vamos lá. Beleza. Vamos aí. Vamos lá. Cara, eu acho que seu pneu tá furado já, beleza? Tô normal aqui. Deve tá bugado aí. Beleza. Beleza. O carro tem uma marcha só, beleza? O carro tem uma marcha só. Beleza. Beleza, beleza. É o carro, é bom virar pilha, né, mano? Beleza, beleza. Carrinho de controle remoto. Vambora. Vambora. Aí, ó. Aí. Agora vai. Acelera. Nossa, eu vou xing. Esse carro, ele corre bastante. Agora você vai sair do planeta. Ah, beleza. Vai, não. Olha isso. Bora. E isso, cara? Nossa. Nossa, mano, olha a loucura. Beleza, cara. Você é doido. Aí, ó. Olha só. Que isso, mano? Nossa, eu sei. Eu tô até com todo o meu carro. Beleza. Não, eu acho que você vai. Nossa, eu restaurei lá. Beleza. Olha lá. Cara, você viu que insanidade, mano? Cara, a altura que o carro foi ali. Beleza, cara. É, eu achei que você ia escalar a montanha ali. Ah, beleza, cara. Vai lá. Acelera esse teu carro aí. Porque você vai quebrar esse carro aí, ó. Você vai quebrar aí, ó. Você vai quebrar. Ih, quebrou o carro. Ih, moleque. Agora foi. Vamos lá. Quebrou o carro. Quebrou o carro. Nossa. Aí, ó. Andou. Ó, tá andando ainda. Acelera. Nossa, quebrou a roda da frente ali, ó. A da dianteira. Do lado direito quebrou a roda. Já era. Eita. Pera aí, cara. Aqui eu vou ter que até chegar... Até chegar aí amanhã. Pera aí. Pera aí que até eu chegar aí amanhã... É, eu... É que eu restaurei o carro lá no final, lá. Pera aí que eu tô na câmera livre aqui. Já tô chegando. Já tô na ponte aqui. Beleza. Tenta... Tenta... Cadê tu aqui? Já tá lá? Vai acelerando aí, já. Cadê tu? Vai. Pode ir acelerando aí. Eu acabei de chegar aqui. Já vai. Já pode ir indo, já. Bora, Magento. Vai na frente, hein. Ah, meu carro é mais rápido que o teu. Ah, beleza. Eu consegui controlar, né. Beleza. Acabei tendo que restaurar de novo ali. Vai lá, acelera a carro. Quer começar de novo? Não. Eu tô indo já. Vai indo, hein. Olha lá. Nossa, mano. Não, mas tô rápido demais. Vai, carrinho. Não decepciona. Tô rápido demais. Nossa, Machini. Agora foi? Não foi nada. Beleza. Quebrou. Beleza. Quebrou a roda dianteira aí. Quebrou tudo. Aí, ó. Vambora. Nossa, você é doido. Beleza. Ouviu o carrinho. Nossa. Nossa, Machini. Aí, ó. Você é louco, mano. O carro vai cair certinho ainda. Loucura. Beleza. Aí, ó. Ah, não. Achei que você é doido. Aí, cara. Você já é profissional nisso aí. Vamos trocar de carro. Bora. Olha só. Não, o que que o cara inventa? O espaço lá quase não tem espaço pra passar com o carro aqui. E o cara vem com o quê? Aquele carro aqui tem um motor gigante, né. 300 motores. Vai lá, cara. É tu primeiro dessa vez. Eu não sei se eu vou conseguir. Tem que passar ali, beleza? Vai lá, cara. Vai lá. Não, olha só. O motor é um espelho. É cromado. Beleza. Ó, já tá se desmontando tudo, ó. Beleza. Vamos lá, vai lá. Vou passar aqui. Ó, tu ficou metade dos motores ali. Vai lá. E os motores ali flutuando. Beleza. Vai lá. Beleza. Ó, já caiu mais um ali. Ih, moleque. Aí, ó. Nossa. Nossa, desmonta tudo. Ó, saiu tudo agora. Se tu controlar o carro, você... Cara, você vai longe. Nossa, você vai muito mais longe do que eu fui antes. Controla. Acelera, acelera, acelera. Nossa. Olha a altura disso. Ó, beleza. A altura do carro aí, ó. Beleza, cara. Estelo. Beleza. Já virou uma competição aí de qual carro vai mais alto. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Pera aí. Cara. Cara, esse carro que eu tô, eu sei que a velocidade máxima dele é uns 600 e poucos quilômetros por hora. Olha as peças aí, Machini. Olha as peças. Nossa, eu vim rápido demais. Pera aí. Deixa eu ir de novo. Vai, vai de novo. Restaura o teu carro. Restaura o teu carro aqui. Aí. Vou restaurar aí, vai. Essa peça do teu carro no meio da rua. Beleza. Pera aí. Eu tento ir com cuidado, porque eu quero rampar longe lá. Eu sei que esse carro tem uma boa velocidade. Pera aí. Pera aí. Aí, ó. Tem que cair certo aí. Tem que cair certinho. É, é cair certo aqui. Aí, ó. Ah, não foi. Ah, não. Foi. Foi sim, ó. Ah, o carro... Ah, mas se ele virar, ele vai. Ah, se ele virar. Mas não vai virar o carro, ó. Ó, não descapotou. Ah, beleza. Beleza. Vamos lá os dois agora. Vamos lá. Eu vou... Eu vou ir na frente dessa vez. Vai lá. Na verdade, você tem que ir na frente, né, cara? Porque... Não, mas uns 300 peças aí que teu carro tem, né? Vamos aí. Ah, cara. Eu achei que esse carro ia muito... Esse carro, ele vai muito longe. Se ele cair certinho ali. Beleza. Beleza. Ó. Ah, o carro... Opa. Nossa. Opa. Calma que o carro cai certo agora. Vambora. Aê, moleque. Nossa. Ah, o controle de tração. Nossa. Não, não foi controle de tração. Não sei o que que foi. É, eu não fui tão alto, não. Ó. Não deu certo. Teu carro foi bem melhor. Teu carro foi muito melhor. Meu, moleque. Cadê tu? Mas não foi, então, ó. Meu foi mais devagar. Olha lá. Deu pra ver o carro voando aqui. Não, mas eu consegui passar dessa vez, ó. Aê, ó. Ah, você foi mais devagar dessa vez, ó. Beleza. É que eu me perdi ali, beleza? Vamos pro próximo carro. Bora. Ó, motor de avião. Já tô indo. Calma aí. Ah, beleza. Nossa. Olha o barulho desse motor, cara. Eu achei que você tava estourando pipoca aí. Ah, beleza. Vocês falaram num vídeo lá que eu tinha ido no cinema lá. O barulho do motor desse carro. Beleza. Nossa, olha a velocidade disso. Nossa, que machina. Cê é louco, mano. Pera aí, pera aí. Calma aí, eu vou tentar ir certinho ali. É muito alto o barulho desse carro. Pera aí. Esse carro ir certinho. Ah, não. Nossa. Ah, não. Nossa, esse carro tem um motor tão bom e... Olha isso. Olha. Cara, o carro não para. Beleza. Beleza. Eu acho que ele vai decolar, beleza? Oxi. Oxi. Ah, tua vez, cara. Eu entendi. Foi nada. Tua vez. Pois é, Ninho. Olha lá, o cara tá com um carro de corrida aí. Tipo, Fórmula 1, carro antigo. Vai lá. Vai lá. Será que vai dar certo isso aí, cara? Não vai dar certo. Tem que até acelerar devagar aqui, ó. Ah, beleza. Mas você já tá numa velocidade ideal ali, né? Pra passar. Calma. Acho que passou muito rápido. Foi muito alto, ó. Ele vai quebrar, ó. Aí, ó. Vai não, vai não. Eu tenho fé que ele vai andar ainda. Ah, dá pra ver que vai andar desse jeito. Aí, ó. Beleza. É que ele caiu ao contrário, beleza? Beleza, cara. Vamos lá. Ó, vamos lá. Bora, eu tô junto. Vamo lá, vamo lá. Vamo lá. Teu carro já é mais rápido pra sair com o meu. Ah, beleza. Beleza. O cara tá estourando a pipoca aí, ó. Cara, eu não entendo como é que pode um motor fazer tanto barulho igual esse aqui. Calma. Eu queria cair certinho ali. Cara, tenta entender que isso aí é um motor de avião, beleza, cara? Cara, por que esse carro não cai certo? Aí, ó. Descapotou. Vambora. Vambora. Descapotou. Nossa, a velocidade disso. Vai, machine. O meu já era. Nossa. Nossa. Vou até desligar, cara. Nossa, eu desliguei esse carro. Olha isso. Ah, machine. Esse carro foi alto, cara. Beleza. Ah, beleza, cara. Vamo pra última. Olha lá, Juninho. Olha lá. Tua vez primeiro. Tua vez primeiro. Olha o carro do cara. Aquele carro que voa. Vai lá. É você primeiro. Vai lá. Você primeiro. Beleza. Olha o carro do cara. Que bom, hein, cara. Já foi? Olha lá, cara. Pode que... Quebra aí, Juninho. Quebra teu carro aí, ó. Olha lá. Não precisa. Relaxa, cara. Não precisa... Você não precisa ir, não, cara. Vai lá. Aí, ó. Ó, mas... Ó, mas é que é rápido demais. Tem que ir na velocidade certa ali. Vai lá. Vai lá. É que vai dar certo. 180, né? É, por aí. Depende do carro também, né? Aí. Aí, ó. Nossa. Opa. Opa. Pera aí. Nossa. Pera aí. Aí, ó. Mas não anda mais, não, Juninho. Não tem nem como andar o carro. Olha. Nossa. Ah, beleza. Tô indo. Eu acho que o carro assultuava, beleza? É, beleza. Pera aí. É que tem um jeito certo de... Beleza. Como serve pra sair com esse carro, cara? Nossa. O aerofólio ficou ali. Beleza. Vamos lá. Ah, beleza. É que esse carro... Calma, Machini. Calma. Vai. Ah, não. Tava devagar demais. Nossa, Machini. Esse carro tava devagar demais, cara. É, bugou a marcha ali? Ô, o controle de tração. Vai lá. Ah. Vai. Vamos lá. Vai lá. Vai lá. Não vai indo aí. Deixa eu ir na frente porque o seu carro vai soltar a peça. Eu desliguei o controle de tração dessa vez. Pera aí. Calma. Calma. Ó, ficou um aerofólio pelo menos dessa vez. Vamos lá. Aí, moleque. Calma. Eu acho que agora vai certinho. Calma. Aí, ó. Nossa. Aí, ó. Caiu certinho. Vambora. Nossa, meu carro não vai. Olha o meu carro aí. Vai, Machini. Cara, o carro voou, cara. O carro voou. Esse eu acho que foi o mais alto. Esse superou aquele carro verde. Vamos fazer um teste aqui, viu? Restaura depois da ponte ali quebrada. Bem na descidinha ali. Que daí a gente acelera até lá atrás lá. Só pra ver. Aqui depois da ponte. Eu já tô aqui já. Bora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Já tô indo. Tô indo aqui. Vamos lá. Eles estão olhando depois da ponte aqui. Nossa, Machini. Meu Deus do céu. Nossa, pera aí que tem que ir um pouquinho mais devagar. Vai, vai, vai. Vamos ver. Pera aí. Tô chegando. Acelerar aqui. Nossa. Nossa, bugou tudo. Aí, ó. Oxi. Nossa. Calma, tá. Oxi. Machinando. Olha aí, ó. Beleza, cara. Cara. Cadê tu? Vai lá. Tua vez. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Nossa, mano. Eu tô impressionado, cara. Nossa, eu restaurei ali. Nem era pra restaurar. Beleza. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Acelera aí. Acelera aí. Beleza. O que que você fez, cara? Eu acho que ocorreu um erro ali, beleza? Ah, beleza. Vai lá. Beleza. Meu carro perdeu o controle. Depois, pra finalizar, ver os dois carros ao mesmo tempo. Vai lá. Bora. Cuidado aí, ó. Aí, calma, carrinho. Tem que ir um pouco devagar aí. Agora dá pra acelerar. Vai lá. Aí, ó. Teu carro vai longe, ó. Aí, ó. Não, mas é louco. Nem compara com o seu. Você é doido. Aí, ó. Ah, foi longe, sim. Foi alto. Beleza. Beleza, ó. Aê. Ah, lá. Cheguei, ó. Agora os dois carros ao mesmo tempo. Peraí que eu já tô chegando aí, já. Eu restaurei de novo ali no lugar. Peraí que eu já tô chegando. Ah, beleza. É, eu tô aí, já. Já vai quiser ir indo, já. Vai lá. Pode ir. Bora. Eu restaurei aqui. Ah, beleza. Meu carro restaurou ao contrário. Olha lá. Tô indo. Nossa. Bora. Calma. Calma. Ah, eu vou mais devagar aqui no começo. Não dá pra ir rápido. O carro quer começar a voar já. Nossa. Calma. Calma, calma, calma. Calma. Aê. Aí, ó. É, aqui. Aí, ó. Nossa. Nossa. Igual a salva de... Que isso, cara? Foi muito alto. Nossa. Nossa. Ah, não, mano. Esse carro aí, cê é louco. Pô, ele foi mais alto que a montanha ali, meu. Beleza. Ah, não, mano. Eu vou embora. Falou aí. Ah, depois disso daí eu vou... E aí, ó. Transcrição e Legendas Pedro Negri